Um jovem foi preso logo após invadir a casa de um policial militar, foi ontem no finalzinho da tarde na zona leste da cidade. O Luan Vinícius Barbosa, 18 anos, foi preso, aliás, detido antes por populares, mas vocês chegaram rápido aqui nessa parte. Exatamente, recebemos a informação via cupom aí que um elemento estava dentro da residência aí, a vizinhança notou a movimentação, os próprios vizinhos aí deteram o elemento, chegamos aí e encaminhamos, vamos encaminhar o elemento agora para a delegacia. É um rapaz que já, com passagem pela polícia pelo jeito, né? É, ele acabou de completar 18 anos, a gente está levantando ainda os antecedentes dele, mas dá para ver aí que é um viciado, a gente vai encaminhar lá e vamos puxar certinho os antecedentes dele. Chovendo aquele troço, todo mundo geralmente fica escondidinho dentro de casa, por causa do frio, mas alguém viu a ação então? É, a vizinhança aí viu, o pessoal está atento aí, ainda bem que o pessoal conhece, se conhecem aí e ajudaram aí o rapaz que estava no serviço. Agora vai lá para o quarto DP ficar à disposição, tá ligado? É, estamos encaminhando para o quarto DP. Olá, levou um azar danado aí, velho? Hã? Luan, zero para a polícia aí, filho? Já tem passagem pela polícia, Luan? Hã? Está doendo a algema aí, filho? Hã? A polícia chegou, mas a população já tinha pego você e dado um pau no seu, Luan? Hã? E aí, Luan? Não. Não quer falar nada não? É o Luan Vinícius Barbosa, maior de idade, já vai ser levado para a delegacia ao quarto DP, onde deve ser autuado em flagrante por furto tentado. Estava em cima da casa no telhado de um policial militar. É, a sorte dele que o policial nem estava em casa. Levou muita sorte também, não é que o povo não segurou ele lá, né? Às vezes quando o povo segura, dói um pouquinho. Pouca coisa também. Pelo menos uns três, quatro pés do ouvido o cara leva, isso é fato. Até ele dá uma acalmada. Depois que ele vê que o negócio não dá mais, ele para de reagir, ele para de apanhar também. Mas se ele tem uma marquinha aqui, só um tapão no pé da lata, ele já acalmou. Agora, se está o policial dentro da casa também, está o cara em cima, o policial armado dentro de casa, mete bala para cima, não sabe quem está lá? Criminoso levado para a delegacia. Mas é por isso que a gente bate sempre aqui no combate ao tráfico de drogas. No combate ao tráfico. Porque através da droga que a gente, que alimenta, é o tráfico que alimenta esses pequenos furtos. Não só furto, como roubos e outros vários crimes também. Então tem muita gente que fala, não, mas o tráfico de drogas não é um crime tão pesado. Não é onde? Onde que não é um crime tão pesado? Por que que tem homicídio? A maioria dos homicídios, mais de 70% dos homicídios, tem como motivação droga. Droga. Ou é disputo por ponto de tráfico, ou pagou, ou pegou a droga e não vendeu e não pagou o traficante. Mais de 70% pode escrever o que eu estou te falando. Esses bandidos que vêm praticando inúmeros assaltos aí. A maioria é para manter o vício também. Furtos, então, nem se fala. E esse aí é um viciado que estava cometendo furto para manter o vício. A preço.